Falei, cara, não é porque os cursos não funcionam, é que nem todas as pessoas estão preparadas para fazer esse formato de curso. Então, pensa assim, um personal, ele vem aqui, pega você pela mão e aí você não se transforma. Por que não? Porque você vai vagabundiar, às vezes você não tem o perfil de fé de existir. O culpa não é do personal, o cara está fazendo certo, o treinamento está certo, é tudo certo. Aí você pega o treinamento que a gente entrega, cara, o do meu milhão já formou quase 100 mil pessoas. Por que os 100 mil não estão milionários? A gente tem muita gente que está milionária, a gente tem muito depoimento, muita história. Mas pelas porcentagens lá, tem tipo 90% dizem que investem melhor após o treinamento. Acho que 98% declaram que cuidam melhor do dinheiro, acho que 93% declaram que gerenciam melhor as finanças. Cara, as tentativas são incríveis. Isso a gente está de acordo. É um termo muito bom. Agora, por que as pessoas não todas enriquecem? E na minha concepção é o seguinte, nem todas são preparadas emocionalmente para lidar com isso. A gente vem aqui, ensina a pessoa a montar um portfólio. Do nosso jeito, a gente geralmente orienta a pessoa a montar a arca. Aí a pessoa compra um pouquinho de ação, um pouquinho de real estate, um pouquinho de caixa, um pouco de ativos internacionais. A gente explica a lógica do rebalanceamento. Aí, de repente, ela passa por uma crise. A bolsa cai 20 pontos. A bolsa cai 20 pontos. Cai 20%. 20%. Aí, cara, dá um problema, o fundo do meu melhor cai 30%. Aí a carteira dele foi muito bem, caiu muito menos do que isso. Só que a pessoa que começa ansiosa, ela começa a olhar para aquilo e começa a ficar ansiosa. Começa a falar, meu Deus, meu Deus, não quero mais ver esse negócio. Ela aprendeu que passam ciclos, mas ela não aguenta passar por essa dor momentânea. E ela pega e começa a acompanhar cada vez menos. Chega uma hora que ela se distancia e fala assim, ai, cara, acho que esse negócio não é para mim. E tira tudo. E o pior é que essa pessoa, ela espalha essa parada. Esse detrator de bolsa, de investimentos, esse cara, ele toma fumo e ele começa a tentar investir e perder 20%. Isso. E é por isso que eu digo que, cara, é claro que uma força sonibar, mas não é isso. É que precisamos adicionar uma camada de controle emocional e psicológico. E aí, a gente começa a entrar um pouco na gestão de emoção. Por isso que a gente trouxe o assunto dopamina. Não é que dividendo é o negócio. Entendi. É que a gente precisa gerar dopamina. E aí, cara, o dividendo gera dopamina. Daqui a pouco eu posso aprofundar nisso. Mas antes eu queria perguntar para vocês dois. Cara, como vocês lidam com os seguidores e como vocês percebem, geralmente, o movimento dos investidores quando eles estão passando por um momento de crise ou o mercado oscilando, o mercado caindo? Como você vê que eles lidam e, geralmente, como vocês acham que eles deveriam lidar num momento como esse? Mal. Acima de tudo. Porque todo mundo tem a mentalidade perfeita quando o mercado está subindo. Ah! A produção está subindo. Aí todo mundo... Não, fica tranquilo. Vamos para cima. Vamos para cima. Se cair, a gente vai comprar mais. Está de boa. Eu tenho certeza dos fundamentos dessa empresa aqui. Aí, quando o mercado começa a cair, o pessoal começa a ficar quieto. Você só não ouve nada. Você não ouve nem problema e nenhuma solução vindo. Mas não ouve nada. É ficar quieto. Você lê isso. E aí, quando ele passa a cair depois de muito tempo, muito tempo, o pessoal começa a meter o pau na bolsa. Com o braço horrível, sei lá o que, sei lá o que lá. E aí, acontecem umas coisas piores. Eles descobrem que lá atrás, eles compraram uma ação que não tinha fundamento nenhum para eles comprarem. Não tinha sentido nenhum comprar aquela ação, mas estava tudo subindo, aquilo subiu também. E não querem vender essa ação. Eles querem que essa ação recupere o prejuízo que eles tiveram. Essa, especificamente. Não é que eu vou vender ela, vou botar em outra coisa, essa outra coisa vai subir e eu vou recuperar a minha... Não, tem que ser essa aqui. Não, tem uma que eu vou morrer abraçada com ela. Eu estou abraçado por uma aqui também, já. Que o nosso analista já recomendou vender, né? Você estava me dizendo isso. Estou ligado. Boa sorte. Mas sempre tem isso. Você vê que não é uma questão só de você não saber absolutamente nada. O pessoal trabalha com isso, tem viés. Todo mundo tem viés. É natural do ser humano ter algum viés. E o dividendo, eu concordo com esse ponto, o dividendo dá uma dopamina. Ele dá aquela sensação de beleza, a empresa está gerando lucro. Porque se não tivesse gerando lucro, ela não ia me pagar. Esse é o primeiro ponto. De alguma forma, o dividendo, a gente vai chegar nesse ponto depois, mas ele é descontado do preço da ação. Então, no máximo, a ação vai a zero, eu compro a empresa inteira pagando nada por ela. Então, vou ganhar meu dividendo ali. E, normalmente, a empresa que paga dividendo é uma empresa que já está mais consolidada. Então, ela é menos volátil. Na teoria das finanças, se discute muito se volatilidade é o risco ou não. Mas para a pessoa física, é, na prática. O quanto ela cai, é o risco dela ali. Ela não fica nervosa e acaba vendendo aquele negócio mais barato. Mas eu acho que, no todo, assim, o pessoal ainda não sabe lidar. Ainda não tem a mentalidade certa. O que é completamente compreensível. Se for pensar, o mercado financeiro aqui no Brasil começou quando? 2008, no máximo. É muito pouco tempo que tem. E o boom mesmo que a gente tem de investidores entrando na Bolsa, acho que você sabe até melhor que eu, no Tiago Pirini, foi mais ou menos 2015, alguma coisa assim para frente. Foi do impeachment. Aí começou com mais força. Porque a Bolsa começou a subir. Eu lembro bem dessa época pelo seguinte, se você procura canais grandes de educação financeira no YouTube, não tem nenhum grande anterior a 2016. E não é que o pessoal não tentava, eles tentavam. Mas como a Bolsa só caía, o que fazia sucesso era canal de day trade. Os primeiros canais que eu acompanhava lá atrás eram canais que falavam de day trade, swing trade, tanto que a minha formação inicial ali era com análise técnica. Análise técnica. Eu tentei ser day trader e eu vi que não dava certo. Porque vou comprar aqui, acabar o horário do almoço e atirar com o soldado e daqui a pouco eu voltava. Não tinha como fazer isso. Então eu vi que aquilo não era para mim. Não tinha como fazer day trade. Swing trade até tinha, mas era um tempo que me tomava. Mais ou menos demorou um ano para eu falar, esse negócio de trade não é para mim. Vou começar a me posicionar para o longo prazo. E aí está um ponto interessante, porque a primeira vez que eu investi foi em 2006, mas eu não tinha quase nenhum dinheiro naquela época. Quando eu passei até mais dinheiro era 2010. E de 2010 a 2016, o Ibovespa, se vocês forem ver a performance, foi queda. Ele parecia que ia subir, aí caía mais. Aí depois parecia que agora ia, aí caía mais. Aquilo foi um moedor de carne dos investidores. Tanto que quando em 2010 eu comecei a investir com mais dinheiro, a gente tinha mais ou menos uns 600 mil CPFs em bolsa. Em 2016, antes de começar a alta, tinha uns 580. Não só não entrou gente nova no saldo, como saiu ainda. A gente perdeu no net 20 mil investidores, mais ou menos. Porque é muito difícil você lidar com a perda durante horizontes muito longos de tempo. O cara acaba desistindo. E aí até faz um gancho com o que você disse, que investimento não é só técnico, é comportamental também. Porque o cara tem que estar resistindo à frustração durante todo aquele período. E talvez a gente ia passar por um período assim nos próximos anos. Na verdade, se pega o Ibovespa, a gente está comemorando o quê? O sétimo churrasco dos 100 mil pontos? Nossa, nossa, real, cara. Então está parado. O índice, pensando em ganho de capital, ele sobe, cai, sobe, cai. Ele está meio parado. E muita gente não aguenta isso. Tanto que se a gente pega dados da Ambima, o que você tem é saída líquida de investidor de um monte de fundos. Só tem entrada em fundo de renda fixa. Praticamente é isso. Então o pessoal não sabe lidar com a frustração. Esse é o ponto. Sim, é verdade. E aí, curioso, ontem eu fui puxar ETF da Bolsa porque eu queria ver a rentabilidade dos ETFs que pagavam dividendos. Eu tinha 83 no Bloomberg. Quase nenhum era antes de 2012. Praticamente, parece que não existia mercado financeiro mesmo antes de 2012. Fundos, cara, foram dizimados. Fundos antes de 2008. Todos os históricos de fundos, você tem só de 2008 para frente. Depois da crise, né? 2009. Os fundos são dizimados porque os cotistas ficam desesperados e tiram dinheiro. Os caras não conseguem manter ativo, né? Porque a característica da indústria é assim, né? As pessoas, elas investem só no que está ganhando. Aí, eles vão investir em um fundo que está ganhando. Aí o fundo, ele passa por uma crise, tipo 2008. Aí as pessoas se resgatam. Aí, os gestores, eles ficam com um track record negativo gigante e ninguém aplica, o pessoal só resgata. Eles só vão abrir um novo. Aí começa do zero lá embaixo, aí você vê o fundo rendendo pra caramba. E a indústria vai fazendo isso. Você tem pouquíssimos fundos dessa época. Você tem o quê? Tem Atmos, tem Verde, você tem mais uns três. Aí tem o da IP também, que a gente gosta muito. Deve ter mais uns dois, assim, mais icônicos, mas sendo destruídos os fundos. Tem uma galera que fala muito de tipo, queria ter comprado Magalu lá atrás, Amazon lá atrás. Cara, provavelmente você não ia aguentar o ciclo do mercado. Eu sempre falo isso. Agora, o que que... Então, olha só, a gente está começando a abordar o problema e começamos concordando. Porque a gente está falando o seguinte, as pessoas, elas ficam sensíveis e acabam tomando decisões erradas por uma questão emocional. O que elas deveriam fazer de uma forma racional e aí depois a gente tenta entender por que não e como fazer com que isso aconteça? Qual é a decisão que as pessoas deveriam tomar nesses momentos de turbulência? E por quê? Antes de ele serem mais técnicos, uma coisa que eu acho que levanta, que até amigos meus que querem entrar na bolsa, eles não montam a reserva de emergência antes. Coloca o dinheiro que, sei lá, que ele se manteria no mundo de ação e quando ele começa a perder... Separa o dinheiro da aposta. Separa o dinheiro da aposta, que ele tem que fazer a aposta em ambos os escanteios. O Neymar perdeu 5 milhões e ele estava vendo agora. Que maluquista, caramba. O que ele apostou? Daqui a pouco vai ser o Reels, hein, Caio? É? O que ele apostou? Eu não vi, eu só vi a chamada, só vi a headline lá. Cassino, né? Cassino, né? É, tipo, esses sites de apostas que eu não quero fazer aposta. Vamos falar um negócio, vamos falar sobre publicidade desses negócios? Ah, que uma hora que vai... Cara... A casa vai cair para todo mundo. Ah, meu. Eu vi ontem o TikTok dizendo como isso começou. Era um cara que eu não conhecia, mas parece que a gente... Cara, mas já me ofereceram milhões desse negócio aí. Mas eu vou te falar um negócio. Eu falei com o YouTube, o YouTube ele não aprova. Vai começar, tipo, entre aspas, punir os canais porque não está na política do YouTube aposta. Tipo, site de aposta. De aposta no geral. Mesmo que faça isso, é muito difícil deter esse mercado, viu? Tem que ser. Tem um pensamento do Sêneca que ele fala que a virtude é difícil de se manifestar. Precisa de alguém para orientar e dirigí-la. Já os vícios são aprendidos sem mestre. Precisa ensinar o que é errado para alguém. O cara aprende rapidinho. Agora, o que é certo, o que é mais complicado de ser feito, aí tem que ter alguém para falar, olha, é assim o caminho, vai dar trabalho. É basicamente investimento versus aposta, por exemplo. Sêneca que gostava muito do jogo do bicho. Criou essa frase inspirada nisso. Ô cara, o cabelo, você fez alguma coisa no cabelo hoje ou não? Tá de boné. Tá feio aqui? Vou botar aqui. Não, não é que você acha que você está com medo de desmanchar o cabelo, aí me avisaram que eu ia tomar esses porros. A minha tese é que o fone deixa feio e o Thiago, pô, se eu estou feio, todo mundo vai ter que estar também aqui. Entendi. Mas olha só, eu acho que as pessoas começam a ficar com medo e te resgatam essa emoção aí dos investimentos, além só do controle emocional, é porque eles não têm a clássica reserva de emergência. Aí o cara, sei lá, ele só tem 5 mil reais, é os únicos 5 mil reais que ele tem, sei lá, do seguro-desemprego e ele vai lá e compra uma ação porque ele ouviu alguém falar que essa ação vai dobrar. Ele é obrigado, você diz a resgatar. É, aí ele tipo assim, ele compra, a ação de 5 virar 4 mil, ele entra em desespero e fala assim, caramba, 20% do meu dinheiro que eu tenho para sobreviver foi para o saco e vou resgatar. É, eu diria que isso aí não é só com ações porque quando o mercado está mal mesmo, está tudo caindo. A ação está caindo, fundo imobiliário está caindo, se você pega, por exemplo, até na renda fixa, tirando aquilo que é pós-fixado, um tesouro selic da vida, você pega os títulos de longo prazo, IPCA a mais, estão caindo também. A taxa está subindo, o preço deles acaba caindo. E eu gosto muito daqueles gráficos que mostram o quanto o mercado é vencedor no longo prazo, principalmente o mercado americano. Você pega lá aquele gráfico 200 anos da Bolsa, a Bolsa dá um pau nos bonds, nos bills, que são a renda fixa nos Estados Unidos, também dá um pau no ouro. Só que aquilo engana um pouco o investidor, porque a trajetória do mercado não é a trajetória do investidor. Igual a trajetória do fundo de investimento do Peter Lynch, não é a trajetória do cotista. Então não adianta você escolher um veículo que é um baita vencedor no longo prazo se você não conseguir se manter investidor por esse longo prazo. E esse é um ponto muito importante. Há pouco tempo eu li, a gente até fez um episódio lá nos Sócios do Psicologia Financeira, do Morgan Housel. E lá ele conta a história de um cara que era faxineiro e frentista nos Estados Unidos, que se o pessoal for buscar na Wikipédia, James Reed, James Ronald Reed. Vai aparecer lá, que era um filantropo, faxineiro e frentista americano. Porque apesar de ser faxineiro, esse cara começou a investir, investiu durante muito tempo e morreu com 92 anos, na época ele tinha 8 milhões de dólares de patrimônio. Aí deixou uma parte para enteados, uma parte para a biblioteca da cidade, outra para um hospital. E aí foram procurar porque esse cara tinha 8 milhões. Será que ele ganhou na loteria, não contou para ninguém? Aí foram ver, não, ele só investiu durante muito e muito tempo. mostrando o quanto o comportamental é importante, porque várias outras pessoas teriam habilidades técnicas para investir melhor do que ele. O Morgan House, ele brilhantemente compara o James Reed com um cara chamado Richard Fusconi, que era um cara que era um executivo, saiu na Forbes, tinha formação nas universidades da Ivy League americana. Devia ter mais poder aquisitivo. Ficou muito rico esse cara, só que ele quebrou em 2008. Por quê? Ele tinha a parte técnica, só que, e ele não quebrou porque estava na Bolsa, por exemplo, ele foi refinanciar a casa, fazer uma hipoteca, e aí o preço do juros subiu demais, o preço do dinheiro durante aquela fase e ele acabou quebrando. Então, um cara tinha toda a parte técnica, mas ele não teve o comportamental, enquanto o outro, por mais que não tivesse a parte técnica no começo, adquiriu um pouco ao longo da vida, com muito tempo de investimento, mas ele tinha o comportamento adequado. E essa é uma das coisas que eu acho muito bonitas no mercado financeiro, porque você não vai ver um faxineiro operando um coração melhor do que um cirurgião. Você não vai ver um faxineiro construindo um prédio, melhor do que um engenheiro, mas você pode ver um faxineiro com habilidade comportamental adequada, com resultado de longo prazo, melhor do que de um economista, de um executivo, desde que ele se mantenha no mercado durante bastante tempo. Então, o que eu acho que o pessoal em casa tem que conseguir fazer é dar um jeito de se manter investidor pelo maior prazo possível. e pensando nisso, você falou do dividendo, é uma coisa muito interessante que é uma caixacinha do investidor. Se está caindo lá a cada período, fundo imobiliário todo mês, por exemplo, por mais que a cota esteja caindo, o cara se mantém motivado porque ele vê a recompensa aparecendo. Ele vê, nossa, agora eu consigo comprar esse fluxo de caixa por um preço ainda mais baixo.